A Polícia Civil de São Paulo investiga se houve maus tratos a bebês em uma creche particular localizada na zona leste da capital paulista. Imagens que circulam nas redes sociais mostram a situação que supostamente as crianças eram submetidas na escolinha. Um vídeo registrou ao menos quatro crianças presas às cadeirinhas chorando no chão de um banheiro, com os braços amarrados por panos como se fossem camisas de força. O material teria sido gravado por uma ex-professora da instituição particular Colmeia Mágica na Vila Formosa, zona leste de São Paulo. Unidade que atendia do berçário ao ensino infantil e agora está com o serviço suspenso de acordo com a própria escola. O Leonardo é pai de um dos bebês que apareceu no vídeo, um menino de 11 meses. É algo inimaginável. Já vimos nosso filho de cara, com os bracinhos amarrados com lençóis e chorando muito, chorando muito, muito. Porque é o único meio dele falar. Meu filho só tem 11 meses. Ele ficou aqui na escola desde os quatro meses. Ou seja, isso já havia acontecido há muito tempo. Já o Tiago é pai de duas crianças que frequentavam a escola. Ele nos mostrou conversas por celular que a esposa dele teve com uma das donas no dia 26 de janeiro. A mãe questionou o que aconteceu com o filho de quase dois anos após ele aparecer com as costas machucadas, de acordo com esta foto. Por áudio, Roberta Sermi, diretora e uma das sócias do local, respondeu. Nossa, Mari, super vermelho, né? É porque acho que encosta as costas na cadeirinha e piora. Durante o dia ele também fica assim, mas geralmente é mais no rosto, quando ele sua, transpira demais. E agora recente, a gente levando a nossa filha para conhecer algumas escolas, a gente perguntou, falou E aí, Manu, você gostou dessa escolinha? De ela chegar e falar assim, lógico, papai gostei. Eu falei assim, o que você gostou mais da escola? Ela falou que ninguém me belisca, que ninguém me aperta. Os filhos da Natália estavam matriculados na instituição até o fim do ano passado, quando ela decidiu tirar as crianças da escola após desconfiar do tratamento dado a elas. Ela pegava o meu filho, ajoelhava ele no vaso sanitário, enfiava a cabeça dele dentro do vaso sanitário. E ela falava para ele, vomita, vomita. E se você vomitar no chão, você vai comer de volta. Se você vomitar no chão, você vai limpar a escola. Diante das denúncias, a polícia decidiu rever dois casos que envolveram a escolinha Colmeia Mágica. Em 2010, uma bebê de três meses teve uma parada cardiorrespiratória no berçário e foi levada para um hospital pela própria diretora. Mas a morte da menina foi confirmada na unidade de saúde. E em 2014, uma mãe acusou a direção do lugar de agredir o filho de dois anos. A Colmeia Mágica foi fundada há 22 anos e tem como sócias Roberta Regina Rossi Cerme, de 40 anos, e a irmã Fernanda Carolina Rossi Cerme, de 38 anos. Mas, segundo a Prefeitura, o estabelecimento, que atende crianças de 0 a 5 anos, funcionou 16 anos de forma irregular, com autorização dada apenas em novembro de 2016, pela Secretaria Municipal da Educação. Até agora, a polícia já ouviu 21 pessoas, entre elas as proprietárias da escola, professoras e familiares das crianças. A instituição de ensino infantil é investigada por suspeita de maus tratos e tortura. De acordo com os investigadores, uma das donas reconheceu que as imagens foram gravadas na escola, mas negou que tenha dado a ordem para imobilizar os bebês. Em nota, a Colmeia Mágica disse que foi surpreendida com as denúncias e a divulgação em vídeo de maus tratos a bebês. As donas ressaltaram que a situação foi forjada para prejudicar a instituição e que, assim que tomaram ciência do material, enviaram um comunicado para todas as famílias a fim de esclarecer que as imagens foram feitas dentro da escola, mas que em momento algum, por ordem, aprovação ou conhecimento da direção. Sobre o falecimento do bebê em 2010, esclareceram que a criança teve um mau súbito no primeiro dia de aula, foi socorrida e faleceu no hospital. Por fim, alegaram acusações incabíveis, inverídicas e aterrorizantes em que foram expostas. Nossa equipe tentou gravar uma entrevista com o advogado da escola, André Dias, que não retornou o nosso contato.